Bom dia! Muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao Conexão deste domingo, dia 16 de abril de 2023. Exatamente! Mais um dia, mais um domingo que o nosso Deus nos deu. E você fique ligado aqui no nosso Conexão, porque é aqui que você fica sabendo de tudo que acontece na nossa igreja. É aqui que a gente vai bater papo e hoje a gente tem uma turminha especial, uma turminha da pesada aqui que está revolucionando, que está envolvida em várias atividades. Está curioso já, né? Pois é! Seja muito bem-vindo! Você que está aí online, participando de maneira online do nosso Conexão. E você que já está aqui na igreja, que está aqui sentado no templo, na galeria, no salão social. Você que já está conectado, que está participando das EBDs. Seja muito bem-vindo! Você pode compartilhar o like, o link, para as pessoas que você se relaciona, dando a elas uma oportunidade de participar com você e conosco da nossa celebração. Tem um botãozinho aí pelo site ou pelo aplicativo? Compartilhar. Envie este link para as pessoas que você acredita que precisam de uma mensagem de esperança. Essa mensagem que nós encontramos só em Jesus. E nós temos aqui você participando. Sempre tem bom dia do pessoal. Sempre tem as pessoas nos acompanhando pelo YouTube. Deixe o seu bom dia, deixe o seu oi, deixe o seu comentário aqui, para a gente saber que você está aí junto com a gente. E eu vou chamar aqui as mensageiras do rei. Pois é! Vem para cá, Gleice. Vem para cá, Natália. E vem para cá, Gabriela. Sejam muito bem-vindas. Eu vou precisar de um microfone. Está aqui. Sejam muito bem-vindas ao Conexão. Muito bom ter esse monte de mulher bonita aqui com a gente, nessa manhã, de todas as idades. E a gente vai bater um papo aqui sobre as mensageiras do rei. Você já ouviu falar das mensageiras do rei? Tenho certeza que muita gente aí... Fala aqui comigo. Deixa aqui. Eu participei. Eu não participei, mas queria ter participado. Enfim, muita gente conhece. Muita gente tem, na história da sua vida, um pedacinho que passou ali pelas mensageiras do rei. Eu sou uma. Então, estou muito feliz de conversar com vocês hoje. Vou dar esse microfone aqui para você. E esse para a Natália. A Gleice é a coordenadora das mensageiras do rei aqui da PIB Penha. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Obrigada por esse bate-papo que a gente vai ter. Gleice, o que é... Quem são as mensageiras do rei? Conta para a gente. Conta. Explica o que é esse grupo. Bom dia. Sou uma das coordenadoras. Agora estamos em três. É a Celeste e a Marília também. Então, Mensageiras do rei é uma organização missionária de meninas de 8 a 16 anos. Então, aprendemos sobre missões, executamos missões e ensinamos missões. Somos filhas da MCM. Mulheres Cristãs em Missão. Nossa, que joia. Então, vocês... Esse grupo tem várias atividades aqui na nossa igreja. A gente vive vendo mensageiras do rei por aí, vendendo, ajudando, participando. Estão o tempo todo trabalhando. Existem atividades aos domingos aqui, não é isso, Natália? Conta para a gente quais atividades são essas. O seu microfone chega aí direitinho? Chega. Vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, a gente tem algumas atividades de domingo, que são as atividades que a gente faz voltada para estudo bíblico. A gente tem uma divisão de quatro etapas. Aí cada etapa tem o seu manual, onde a gente baseia nossos estudos bíblicos. Então, tem vários livros que a gente estuda, tem vários versículos que a gente também reflete e tudo mais. As meninas, as meninas também apresentam alguns versículos para a gente. Então, tem muitas atividades que são dentro desse manual, mas também tem coisas que são fora, tem coisas que são externas. Então, de domingo às vezes a gente tem algumas atividades que são voltadas para ter um momento de reflexão, que a gente chama de momento garota, que a gente fala sobre vários assuntos. A gente fala sobre música, fala sobre etiqueta real, fala sobre um monte de coisa. Nossa, olha, os temas diversos aí. Então, são temas que interessam as meninas nessa faixa etária, de 8 a 16 anos. Que joia. Falando nisso, a gente viu, a gente acompanhou pelas mídias sociais da igreja, que há alguns dias teve um evento aqui. Então, foi a formatura das Mensageiras do Rei. Foi lindo. Só dava o like lá. Vendo um monte de gente que eu vi pequenininha crescer, muitas famílias participando. Gleice, conta para a gente o que foi isso e como que acontece, qual é esse processo até a Mensageira se formar. Na verdade, Mensageiras do Rei é um curso. Ele é um curso, não é algo assim que se chega e vou participar como a EBD. É diferente, é um curso. Ela é graduada, são quatro etapas. Então, cada vez que a Mensageira entra e tem, ela vai fazendo uma etapa, um manual, então ela se gradua e aí ela faz, participa da formatura. Então, aquilo que aconteceu no dia 2, foi elas se graduando da primeira para a segunda, da segunda para a terceira e da terceira para a quarta. São dois tipos de formatura que existe. Tem essa formatura, que elas vão se graduando e cada manual tem as suas tarefas. Então, elas vão fazendo, elas têm que executar tarefa de treinamento, porque Mensageiras do Rei, além de estudar e além de praticar missões, elas também são treinadas para trabalhar em equipe, para treinar liderança. Tanto que a gente já tem um feedback de meninas que chegam lá no TCC da faculdade e falam, Olha, Mensageiras me ajudou a falar no meu TCC. Eu já consegui explanar melhor o meu TCC. É muito prático, né? É prático. Então, o que acontece? As três primeiras etapas foi o que aconteceu no dia 2. Então, elas, a gente graduou, a gente celebrou isso. Então, elas convidam os pais, os amigos, a família para fazer isso. E na quarta etapa é quando elas recebem o certificado desse curso. Tanto o certificado local, quanto o certificado estadual. Ela é reconhecida pelas líderes do Estado de São Paulo. Então, ela vem um certificado do Estado com um selo e aí ela tem o jantar real. Esse jantar real é só para a menina, a mensageira, com a família dela, com as líderes da MCM. É um evento super restrito, né? É restrito e é fechado. Desculpa, hein? Se você quer chegar nesse jantar, você tem que passar por essas quatro etapas. Então, assim, se puxar lá no Instagram das mensageiras, mensageiras pibipenha, vai ver que lá em outubro vai ver um jantar que aconteceu para seis meninas. Elas, aquelas lá, começaram em 24 e só seis alcançaram. Então, é muito difícil, porque é o TCC das mensageiras do rei. Ali tem o estágio, elas têm que fazer estágio, elas têm que fazer relatório. Então, elas executam tudo o que elas aprenderam nas três etapas. Então, são dois tipos de formatura. Que joia! Depois de todo esse esforço, desse trabalho, a gente merece um negócio chique, entendeu? Um negócio mais estrito, uma coisa mais exclusiva, né? E, pelo que a gente está conversando, a gente vê que tem uma parte que é teórica, que é de formação, que é de edificação e tem uma parte que é prática, com tarefas, que vão ajudar a mensageira, que vão ajudar a menina, a garota, em outras áreas da vida. Não é isso? E o que acontece fora dos domingos? Fora daqui, desse nosso convívio dominical? Conta para a gente. Então, o que acontece fora, eu acho que é a parte mais legal, porque a gente tem muitas atividades que são fora do manual, fora de estudos bíblicos, que são atividades que servem para desenvolver a menina em si. Então, a gente tem, a gente faz cozinha, a gente faz ateliê, a gente também faz ações missionárias, tanto que a gente fazia muita entrega de panfleto pela igreja, a gente fazia pela penha. Tem acampamento também, que a gente faz com todas as mensageiras do Estado? Do Estado, isso. Tem congresso também, que a gente tem todo ano em julho, né? Todo ano em julho a gente tem, a gente tem também a Semana em Foco, que é uma semana que a gente faz focada em... Cada dia da semana, de segunda a sexta, a gente tem várias atividades. Então, a gente vai no cinema, a gente faz café para os funcionários aqui da igreja, que cuidam da gente, a gente tem momentos missionários também, então é muito legal. A gente também já fez visita na UCD, na Cristolândia, então as partes de fora é o momento que a gente tem para poder conhecer as pessoas, conhecer as meninas que estão lá e também ajudar outras pessoas e fazer missões também, então é muito legal. Gente, isso daqui, às vezes a gente encontra pais lutando, assim, em conflito, como que eu vou inserir meu filho, a minha filha, né? Nas atividades da igreja. As mensageiras é um espaço onde, além de encontrar amigas, desenvolver amizades, a gente consegue também passar os valores que a família acredita. Então, para mim, assim, é uma oportunidade ímpar se a sua filha ainda não participa, se você é menina de 8 a 16 anos, ainda não participa, está perdendo tempo, vem para cá, fala com a tia Gleice, que é assim que ela é conhecida aqui, ou com as outras tias, né? Que são coordenadoras, desculpe. E aí vão ter os processos, vai ter esse jantar maravilhoso, que eu fiquei até com vontade de participar, mas já estou de fora agora, vou só no Instagram, curtindo. Mas eu queria perguntar para a Gabriela. O pessoal está falando, nossa, mas a Gabriela está quietinha ali. Nath, passa seu microfone para ela. Conta para a gente alguma coisa que você gostou, alguma coisa legal que aconteceu, alguma coisa que você possa compartilhar com quem está do outro lado ali assistindo a gente. Bom, não dá para escolher uma atividade só, que, tipo assim, eu não tenho amado, né? As mensageiras do rei, não tem igual, não tem igual. Mas duas atividades que me marcaram muito foi o congresso estadual lá na PIB do Brás, que foram três missionárias e um missionário, né? Que era o casal de missionários afegãos, ou paquistãos, desculpa. Eu não lembro. Aí isso me marcou muito, né? Saber sobre missões. As mensageiras me ajudam muito a descobrir sobre missões. Tipo assim, não é, é muito mais profundo, sabe? Não é só missões internacionais. Você pode fazer missões nessa escola. As mensageiras realmente me ajudam muito nisso. E usar acampamentos também, né? Lógico. E, Gleice, a gente vê pela fala da Gabriela, da Natália, que as atividades são muitas. A gente acolhe, a gente molda o caráter dessas meninas de acordo com os padrões bíblicos. Então, aqui, aproveita e convida essa meninada que tá aí do outro lado, sentada aqui na igreja ou lá em casa, que ainda não participa das mensageiras. O microfone é todo seu. Bom, você menina, e principalmente, você mãe, pai, que você tem essa menina, essa joia, aí de 8 a 16 anos. Ah, mas a minha já tem 13. Não importa. Nós temos essa muita atividade dividida entre adolescente e pré-adolescente. Porque existem alguns assuntos que o gigante tá dormindo lá na pré-adolescência, deixa lá. Então, a gente divide pra que a gente converse algumas coisas com as adolescentes e outras coisas com a pré-adolescente. Então, vem, independente da idade, venha nesse período, 8 a 16. É um período que elas estão passando um ataque muito grande nas escolas. E nas mensageiras, a gente está trabalhando isso com as meninas, para que elas tenham esse embasamento bíblico, para que ajude-as a combater isso, a ter essa firmeza. E está muito grande. Então, venha pras mensageiras, nos procure. Nós temos uma equipe de 20 líderes, para elas estarem, assim, aprendendo a palavra de Deus. Ali elas vão ter conhecimento de doutrina, de plano da salvação. Então, venha, nos procure quinzenalmente. Mas procure a Tamires, ela vai passar o nosso contato. Qualquer um da igreja vai ali passar o telefone da igreja. Já, então, venha para poder fazer parte dessa organização Mensageiras do Rei. Gente, muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Você, você que está aí, que ainda não participa, fica o convite. Convite não, você está intimado. Eu costumo dizer, quando a coisa é muito boa, a gente intima. E a gente quer compartilhar isso com você. É uma oportunidade de você aprender de Jesus, de você fazer amizades, de você tirar suas dúvidas. Às vezes, você não consegue conversar com a sua mãe, com o seu pai. Aqui é um ambiente seguro. É o fórum que você precisa para desabrochar, para virar mulher. Então, vem para cá. Muito obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui. E espero que a gente, que vocês me convidem para participar desse jantar. Que tal, hein? E agora vamos, olha lá. Está quase na hora de reiniciar aqui. Mas, vamos ver se a gente consegue ler esses avisos. Tem um aqui embaixo que a gente vai ler. Gleis, é incrível esse trabalho com as mensageiras. Seu amor por essas meninas é inexplicável. As meninas são muito abençoadas e motivadas a se aproximar do reino de Deus. Não sei se a gente vai conseguir tirar isso ou não. Mas, olha, isso daqui é a Kelly, mãe da Sabrina, que está falando da Gleis, que é uma das coordenadoras. As coordenadoras fazem um trabalho excepcional. A gente tem aqui, bom dia, bom dia, da Tatiane, da Marlene, da Valéria, da Lourdes. Enfim, foi muito bom esse bate-papo. Muito bom saber que você está aí conosco, nos acompanhando. E vamos aos nossos avisos, não é isso? Nesta quinta-feira, nós teremos mais um PonteCast. PonteCast? Exatamente. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá no nosso aplicativo ou no site e você vai ver. É um bate-papo ao vivo. Será nesta quinta-feira, dia 20 de abril, a partir das 18 horas, online. E o tema? Uso das mídias sociais para compartilhar o amor de Deus. A gente usa as mídias sociais, isso é um fato. Mas como que a gente pode usá-las para compartilhar do amor de Deus? Quem será que vai falar com a gente nesse PonteCast? Hum, se você ficou curioso, se liga, assiste, se conecte, na quinta-feira, às 18 horas. Vai ser pelo canal da nossa igreja no YouTube. Amanhã, segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nós teremos aqui na igreja, de maneira presencial, a reunião do Conselho Diaconal. Se você é diácono ou diaconisa, está convidado a participar da reunião do Conselho Diaconal, amanhã, dia 17 de abril, às 20 horas. E hoje à noite tem a Ponte, exatamente. Hoje, domingo, a partir das 19 horas, nós teremos mais uma celebração, a Ponte. E hoje, teremos início a uma nova trilogia de mensagens, a Tríade do Tempo. Vamos ficar com o vídeo e fica já o convite para você participar. Se a gente não tem um vídeo, fica aqui o meu convite para você participar da nossa celebração das 19 horas, a Ponte. Esse foi o nosso Conexão. Ficamos felizes de começar esse domingo com você, tanto presencialmente quanto online. Que Deus te dê um domingo abençoado na presença dEle e vamos celebrar com a gente. Deus te abençoe. E aí